Bom dia, galera do Bom Domingo. Hoje, começando mais um avan escolar, aproveitando as férias aqui. Deixa eu passar para vocês uma informação dessa película aqui. É uma película para dar privacidade. Vai ser feito todo esse carro com essa película G5, da Sum Protect. Qual que é a diferença dessa película para as demais que eu encontrei? É a confiança. É uma película de alta confiança, que você tem uma qualidade muito boa de visão, entendeu? Uma película profissional e o melhor. É o melhor preço do Brasil. É a película fabricada no Brasil parcialmente, tá bom? Então, é até uma fábrica lá em Curitiba. Então, você tem muitas vantagens aqui. Aonde eu encontro para comprar essa película? Somente em Curitiba. Você tem que ligar no número que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Você vai ligar lá para o Abraão e aí encomendar o seu material. Pessoa jurídica, tá? Então, você precisa ter CNPJ para comprar esse material por ser fábrica, tá? Então, pessoa jurídica pode estar adquirindo essa película da Sum Protect, tá? Vai ser feito o carro todinho com essa película. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns benefícios dela aqui na máquina. Vamos lá. Essa película tem a visibilidade de 4.6. É a famosa G5, tá? Ela vai reduzir o calor aqui no IR, né, de rejeição, em torno de 10% e 11%, tá bom? De rejeição de calor. E rejeição de UV, 96%, que é o raio ultravioleta. Beleza, galera? Gostou? Curte, compartilha. Precisou de material? Vai na descrição do vídeo. O melhor filme do Brasil, com o melhor preço e custo-benefício para você fazer esses carros escolares aqui. É uma maravilha, tá? Então, vamos lá. Gostou? Curte, compartilha. Um abraço, gente. Bom domingo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.